Gatinha, a mãe tá tão cansada E se dorme hoje toda madrugada Boa noite, boa noite Garoto que dá uma de bacana A gente chove e deixa bacana Boa noite, boa noite Gatinho, com você não tem problema Só não vai me colocar no outro cinema Boa noite, boa noite E agora a mãe também tá bom E a mamãe já vai pra casa do robô Boa noite, boa noite Meu filho, se você dorme bem cedo Amanhã te pôr no barco do segredo Boa noite, boa noite E a mamãe já tá fazendo a madeira Boa noite, boa noite Menina, não é hora de TV Não tem essa de programa que você precisa ver Boa noite, boa noite Criança, hoje eu tive a sua idade Também já tive que dormir sem ter vontade Boa noite, boa noite 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 Boa noite, amiguinhos. Boa noite. Boa noite.